Existe um atalho para destravar uma vida de riqueza e prosperidade, e os ricos usam esse truque para ficarem ainda mais ricos. Só que as pessoas de mentalidade pobre ou de classe média não conhecem esse segredo. E você precisa estar ciente dessa informação para poder prosperar. O truque tem a ver com as suas amizades e companhias? A frase, diz-me com quem andas e eu te direi quem és, não fala só sobre o presente, ela fala também sobre o futuro. As pessoas com quem você anda podem te impulsionar para a riqueza ou para o fundo do poço. E isso quem está dizendo não sou eu, e sim o livro Segredos da Mente Milionária, que é praticamente a bíblia de quem quer uma vida de abundância. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou preparando mais vídeos sobre prosperidade. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que as pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas. Para se motivar, elas veem os outros como exemplos com os quais podem aprender. Elas pensam, se os outros conseguem, eu também consigo. Tendo um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar sucesso. Não é preciso reinventar a roda. Existem métodos que já são comprovados. O modo mais rápido de enriquecer é aprender como as pessoas ricas jogam o jogo da riqueza. Basta eu copiar as suas estratégias? Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar e criticar. O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta que um dia, enquanto dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma pergunta. E a resposta que ele deu foi a seguinte. Primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que você aprendeu para melhorar a si mesma e melhorar a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedida, seja feliz. E quem sabe as outras pessoas vejam a luz em você e queiram isso também. A energia é contagiosa. A sua tarefa é apenas ser o melhor que você puder ser. Segundo, tenha em mente um princípio para que você aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se em paz. Esse princípio diz que tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar a evoluir. É claro que é muito mais difícil ser positivo ao lado de pessoas negativas. Mas esse é o seu teste. De hoje em diante, quando você se deparar com a negatividade dos outros, pense que isso é um exercício. Para você se lembrar de como você não deve agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais você vai observar como é desagradável ser assim. Você não precisa dizer isso a elas. Também não deve julgá-las por serem assim. No pior dos casos, se você não conseguir mais lidar com a energia negativa dessas pessoas, talvez você precise tomar algumas decisões de como você quer viver a sua vida. A energia é contagiosa. Eu te pergunto, você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós diria nem pensar. Pois bem, o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Não sei se você sabe disso, mas a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus melhores amigos. Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem você quer passar o seu tempo. Os ricos não entram para os clubes de alta classe só para jogar golfe, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos. Fazer sucesso não se trata apenas do que você sabe, mas também de quem você conhece. Busque a companhia de pessoas positivas e pessoas de sucesso e mantenha a distância de quem é pessimista. O autor do livro Segredos da Mente Milionária recomenda que você identifique quais são as pessoas que puxam você para baixo e se afaste dessa ligação. Ou diminua os contatos. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, porque tem medo de ser rejeitado e porque se sente deslocado. Se você quer enriquecer, você tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que você é tão capaz quanto qualquer milionário. Diga, se eles podem, eu também posso. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor propõe um exercício. Ele fala para você pensar em algum lugar requintado da sua região e passar a frequentar esse lugar, para se aproximar das pessoas ricas. Pode ser um clube de tênis, ou de golfe, ou uma hípica, ou procure um hotel chique e vá lá para tomar um café. Sinta que você faz parte desse ambiente. Você pertence. Você merece estar nesse lugar. Sinta que esse lugar tem tudo a ver com você. Envie ao universo a mensagem de que você quer mais disso para a sua vida. Como eu sempre digo no treinamento Mestres do Universo, antes de ter, você precisa ser. Você precisa se tornar aquilo que você quer atrair. Se você quer ser alguém que frequenta bons restaurantes, comece a frequentar, nem que seja apenas para tomar um suco. Mas esteja lá. Permita-se viver a realidade que você escolhe, da forma como for possível nesse momento. Assim você envia ao universo a mensagem de que você quer isso na sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu mereço uma vida de prosperidade. Eu mereço uma vida de prosperidade. Para desbloquear uma vida de riqueza e de prosperidade, a verdadeira transformação começa no momento em que você decide agir em prol dos seus sonhos. É por isso que eu quero te convidar para uma experiência que pode ser o marco inicial nessa nova fase da sua vida, que é assistir ao treinamento Mestres do Universo. Imagine por um momento como seria a sua vida se você pudesse não apenas sonhar com a prosperidade, mas também vivê-la todos os dias. O Mestres do Universo não é apenas um treinamento. É a porta de entrada para o mundo onde você é o criador da sua realidade. Onde cada desejo seu tem o poder de se materializar. Esse caminho não é para todos. É para aqueles que estão prontos para abraçar as suas verdadeiras potencialidades e para quem acredita que merece mais. Se você sentiu um chamado, se em algum momento você sentiu que você poderia ser mais, fazer mais, viver mais, então esse é o momento. E eu não estou falando apenas de riqueza material. Eu estou falando de uma riqueza que permeia todos os aspectos da sua vida. Relacionamentos enriquecedores, saúde plena e uma paz de espírito que só vem quando você está em plena sintonia com o Universo e com a sua missão de vida. No treinamento Mestres do Universo, você não vai apenas aprender técnicas. Você vai ser imerso em uma nova forma de pensar e sentir que vai abrir os portões para que a abundância flua em sua vida. De maneiras que você nem imagina ser possível agora. Você vai aprender a se alinhar com a frequência da prosperidade, a reconhecer e transformar crenças limitantes e a criar um futuro vibrante que comece a se materializar a partir do momento em que você diz sim para essa jornada. Faça parte do grupo que decidiu não aceitar a mediocridade como um destino. Um grupo que escolheu viver uma vida extraordinária. A decisão é sua. Você está pronto para ser um Mestre do Universo? Se sim, eu te convido a dar o próximo passo. Estou te esperando do outro lado, pronta para te guiar nessa jornada de descoberta e realização. A vida dos seus sonhos está apenas uma decisão de distância. Faça essa escolha hoje. Seja um Mestre do Universo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até.